Poxa, isso aqui fica tão vazio sem vocês Então eu já quero agradecer a presença por essa edição E dizer que a gente está aqui A Editora Fotos está aqui Esperando você ano que vem A Editora Fotos é um show de bola Mais uma vez, botando para quebrar Está aprendendo muito, muito a galera E esse corte, está aprendendo demais A galera está curtindo muito As palestras são super legais Você ama a fotografia A gente ama você, cara Obrigado O cara foi lá do interior para ensinar para a galera E a galera ficou... Em 40 minutos o cara fez o vídeo, meu irmão Esse cara aqui é parceirão, cara Poxa, esse aqui praticamente o nosso mascote É, né E aí, meu querido Esse é o Estúdio Brasil, maravilhoso Estou apaixonado, estou incrível aqui Com minha maravilhosa esposa Aparecemos até hoje lá com o David Poxa, achei que você estava apaixonado por mim Poxa, achei que você estava apaixonado por mim Estava bonito ali na cena, hein Gostei Brinca, né Brinca, né Deixa a gente bem à vontade, né É E cara, o que você está achando ainda? Quinta conferência? Cinco Quinta conferência? Que congresso? Da feira internacional Está bom demais Brasil De feira internacional Fotografia, amigo Travou agora Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto